Música No dia 15 de dezembro aconteceu no clube dos funcionários da Prefeitura Municipal a entrega do Prêmio Cultural 2010. Estamos aqui ao lado do Gilson Câmara, que é o secretário de Cultura da Estância Turística da Varia. Gilson, o que significa esse prêmio para as pessoas que receberam? Bem, primeiro é a valorização do trabalho de cada pessoa que recebeu esse prêmio dentro da sua área. Todas as áreas aqui foram premiadas, foram lembradas, fazendo com que as pessoas de outras áreas conhecessem outras áreas. O pessoal de teatro, conhecesse o pessoal da fotografia, fotografia conhecesse o pessoal de caricatura. E muitas vezes, avareenses que estão fora da cidade de Avaré, morando fora, fazendo sucesso dentro da sua área artística. Então foi um encontro muito bacana de todas essas áreas. O prefeito Barquete até disse no seu pronunciamento perante o público, né? Que está resgatando pessoas que estavam um pouco afastadas da cultura e através de você, que está conseguindo fazer esse trabalho de resgate. Como é que está sendo feito isso? Nós estamos realizando um trabalho realmente de resgate. Não porque não existia isso anteriormente, não, de jeito nenhum. É que existia. Só que existiam trabalhos isolados. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos juntando esses trabalhos. É essa que é a ideia. Quando você junta, você aumenta o volume de visibilidade. E é assim que a gente está fazendo. Então, tinha trabalho, sim, de música a raiz, mas isolado. Nós reunimos agora todos os violeiros. Tinha trabalho, sim, de cinematografia, só que isolado. Nós reunimos os trabalhos de cinematografia. E assim com as outras áreas. Então, o conjunto faz a obra. Então, é essa que é a ideia e o objetivo principal da Secretaria. Esse conjunto, certamente, no ano 2010, foi um ano riquíssimo na área cultural. O que você passaria rapidamente para a gente, que você destacaria nesse ano que está terminando? Nós fizemos festivais, concursos, exposições de todas as áreas. Fotografia, artes plásticas, dança, teatro, música a raiz, música rock, música rap. Enfim, nós procuramos fazer de cada área um evento específico. Para que exatamente nós juntássemos essas pessoas e essas pessoas se apresentassem para nós. Fazendo isso, um calendário anual. Que esse é um dos outros objetivos da cidade de Avaré. Você montar um calendário fixo de cultura. Que você sabe que no mês de agosto vai existir o Festival Estadual de Teatro. Que no mês de abril vai existir o Festival Instrumental. Que no mês de dezembro vai existir o Prêmio Cultural. E também o Festival Natalino no mês de dezembro. A Paixão de Cristo no mês de abril. Ou quando não dá na Sexta-feira da Paixão. A Fampop no mês de outubro. A Fampopinha no mês de julho. Ou seja, fixando eventos. Para que esses eventos fiquem caracterizados naquela data. E a população em si, daqui uns dois, três, quatro anos. Saiba que existe um calendário cultural. Então nós queremos chegar no final do mandato. Entregando para a cidade o calendário cultural do ano. Então, dois milhões já previstam alguns eventos. Como você disse, já com uma agenda prefixada. Vou falar em agenda prefixada. O final do ano está aí. Também o verão, o band está chegando. O carnaval. Como é que está esse pacote? É, final de ano agora. Dia 20, 21, 22, 23. Tem um festival natalino no Coreto do Mercado. Valorizando o Coreto do Mercado. Com corais das igrejas. O coral municipal. Músicos avarenses tocando também no Coreto. Enfim, uma festa natalina. Bem no centro da cidade. Mostrando também o que a cultura tem de bom. Em sistema de coral. Depois, o verão chegando aí. A band está com a gente num projeto bem bacana. Nós já nos reunimos. O prefeito já se reuniu com o pessoal da band. E já deu o primeiro passo para a realização do verão band aqui. E já estamos realmente com esse projeto já na agulha. E o carnaval, que também já fizemos a primeira reunião. Para estabelecermos o que será o carnaval novamente de Avaré. Que nós começamos o resgate esse ano. E no ano que vem agora, 2011. Continuaremos com esse trabalho. E com certeza Avaré terá um belo carnaval. É digno da instância turística. Ô Gilson, a gente já falou sobre isso na outra entrevista. Mas estamos aí há um pouco mais de uma semana. No Natal, um pouco mais de 10 dias no final do ano. Mensagem que você deixa para a gente. Eu quero dizer que... E aí É digno da instância